Fala, meu povo! Chegou a hora da quinta rodada e de escalar um time, tirando da cartola. O Curitiba é um time que cai aqui toda hora. Goleiro Gabriel, Goiás, Maguinho, pra fazer mágica. Fortaleza, Bruno Pacheco, Fortaleza. Brits, é um jogador que, né, para todo mundo. Brits, pegou? Corinthians, Gil, Cap, confiar no poder de marcação do Fernandinho. Red Bull Bragantino, eu vou de Bruninho, Clube Atlético Mineiro. Zaratio, o ataque começa com o jogador do Flamengo. Ai, papai, macetei. Pedro, um atacante do Botafogo. Tiquinho Soares, é o que o Tiquinho Soares é. Estar o meu time, Cruzeiro. Bruno Rodrigues, Flamengo. Jorge Sampaoli, e como capitão, ai, Pedro. E aí, gostaram do time? Acham que dá pra fazer uma pontuação maneira?